Você está animado que acabou o graça de ferro, porque começou o giro da bola? Porque começou o giro da bola. Certo. Minha amiga curitiana Adriana Bueno, ontem o teu Corinthians já jogou, inclusive com audiência muito boa. Olha, nós estamos para receber o SBT, vou entrar em contato, quero ver se eu entro em contato amanhã novamente. Mundo Novo está para receber o sinal do SBT. E seria essencial agora. A TV Educativa veio aqui, instalou uma parabólica nova ali no estádio municipal, não voltou para trazer o primeiro canal digital. Diz que voltaria logo, está atrasando um pouquinho. Nós temos a Globo, a Record e a Novo Tempo. A Globo até dezembro do ano que vem deve colocar o canal digital aqui também. E o SBT com possibilidade de vir para Mundo Novo, e a gente vai ligar novamente, seria essencial para quê? Para a gente assistir a Libertadores da América. Agora a Libertadores está passando pelo sistema brasileiro de televisão. Inclusive ontem, em São Paulo, a audiência do Corinthians, que jogou pelo Campeonato Brasileiro, foi o dobro da audiência, mais do que o dobro da audiência do Palmeiras, que jogou contra o Guarani no Paraguai. Vamos começar pelo Campeonato Brasileiro? Porém, antes da gente começar, porém, no Rio Grande do Sul, aquele que eu acho disparado, o maior clássico do futebol brasileiro, eu não consigo enxergar outro clássico. Lógico, tem Bavi, tem o Trio de Ferro lá em São Paulo, tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, tem Fla-Flu, Vasco e Flamengo, enfim. Mas o Grenal, ele não divide só Porto Alegre, ele divide um estado inteiro. Você vai lá em Minas Gerais, em Juiz de Fora, tem time que torce para Carioca, e aqui e ali não, ou é azul, que na verdade é um tricolor, mas ou é azul ou é vermelho no Rio Grande inteiro. E o SBT em Porto Alegre fez quase três vezes a audiência da Globo, porque estava passando o Grenal. Mas vamos lá. Esporte Corinthians, o esporte estreando o Thiago Neves, tem uma fotozinha para a gente fazer uma gracinha? Não tem, né? Vamos começar a fazer. Estreando o Thiago Neves, o esporte venceu o Corinthians por 1 a 0. Meu time está muito ruim, meu Deus. E o Corinthians, por isso que eu digo, não adianta demitir o técnico. Demite o Thiago Neves. Eu fiquei decepcionado com o Andrés, porque muita gente critica o Andrés por várias coisas, e realmente o Andrés, por um lado, ele acaba tendo essa pecha de ser um gestor irresponsável, que o Corinthians deve muito, mas ele conseguiu construir a arena. E ele tinha um fator positivo, que é de manter trabalhos dos técnicos. Mostrou que é tudo farinha do mesmo saco. O cara perdeu, foi pressionado, manda embora. Manter o Tite, que sendo campeão um monte de ano, é fácil. Quero ver manter o Fernando Diniz, que está pressionado desde o início do ano. Manter o Thiago Nunes, que está pressionado. O Palmeiras manter o Luxemburgo agora também, tranquilo, porque o Palmeiras está na sequência boa. Então, eu quero ver. A pressão em cima do técnico no futebol brasileiro é incrível. Tanto que Esporte e Corinthians, os dois já mudaram de técnico no Brasileirão. Esporte venceu o Corinthians, o Esporte se reforçou muito. Tem o Patrick, ex-Atlético Mineiro, tem o Thiago Neves agora. Está contratando o Bahia também, outro time do Nordeste. Está contratando o Anderson Martins, do São Paulo. Levando o Elias, que acertou com o Santos, mas como o Santos foi punido pela FIFA, porque está devendo o passe do Solteudo. Enfim, não vai poder mais usar nenhum atleta nessa janela, então ele preferiu ir para o Bahia do que ficar treinando no Santos sem poder jogar. As equipes do Nordeste se reforçam. Vamos lá, tem aí o Campeonato Brasileiro, a sequência da rodada vai acontecer no sábado e amanhã a gente vai participar com o tabelão. Nós não jogamos Esporte Corinthians, né? Não jogamos ontem, infelizmente. O Atlético Mineiro ainda é líder com 21, o Inter tem 20, Palmeiras 18, São Paulo 18, Vasco 17, Flamengo 17, Esporte Recife 17. Por exemplo, o São Paulo, pode tirar da tela aí. Manda o Fernando Diniz embora. Gente, o elenco do São Paulo é limitado. Mantém o Fernando Diniz até fevereiro. Aí, no geral, não deu certo, acha que é momento de trocar, aí traz o Rogério Senna, porque já mudou de presidente, e o Rogério Senna pode ser contratado novamente. Mas esse troca-troca, desculpa, o trocadilho, sempre teve. Qual trocadilho? Não, troca-troca, tipo, de troca-troca de técnico. Mas é um trocadilho o quê? Esportivo? Não, é esportivo, troca-troca. O que o seu cérebro estava fazendo, pensando? Enfim, não vem ao caso. Ah, então não é esportivo. Eu tive que ir rápido. Se não vem ao caso, não é esportivo. É, eu tive que pensar rápido. Mas tem esse troca-troca aí. Tudo é culpa do técnico? Não, é. A pressão que você falou, assim... Você queria que tivesse mandado o Thiago Nunes embora ou não? Quem que é o Thiago Nunes? Você está fazendo essa pergunta para mim. Esse é o ex-técnico do Corinthians que foi mandado embora. Copa do Brasil. Coloca na tela os jogos da Copa do Brasil para a gente. Vamos lá. Nós tivemos ontem... Hoje, Atlético-Goianiense e Fluminense. Esses jogos de ontem nós já havíamos anunciado, Bruno. Esses jogos foram na terça-feira, na verdade, não foram? Ontem não tivemos jogos nenhum, então, da Copa do Brasil. Só teremos hoje Atlético-Goianiense e Fluminense. Beleza! Lembrando que o Fluminense fez 1x0 no Maracanã. Esse jogo acontece em Goiânia. Jogo complicado. Jogo às 19h, do Mato Grosso do Sul. 7h da noite. Você aí do Paraná, horário de Brasília, 8h da noite. Tá bom? Libertadores da América. Pode pôr na tela. Estudantes 1, Nacional 3. Isso foi na terça-feira. Binacional 0, River Plate 6. Pega o resultado do Binacional e São Paulo pra mim, fazendo um favor. 2x do Binacional. Nós perdemos pro Binacional. Cara, o time do São Paulo perdeu pro Binacional. O River fez 6x0. Ah, mas é um jogo. Faz parte. Ele fez 6x0 no Peru. Na Argentina ele fez 8. LDU 4, São Paulo 2. Júnior Barranquilla 4, Independiente Del Valle 1. Defensa e Justiça ontem 2, Olimpia 1. Guarani 0, Palmeiras 0. Time do Vanderlei do Xemburgo não tá dando show, mas vem conquistando resultado. Tá bem pragmático. América de Cali 1, Universidade Católica 1. Foi importantíssimo pra dupla Grenal esse empate. Jorge Wilstermann e Penharol hoje. Independiente Medellín e Boca Juniors hoje. O Jorge Wilstermann e Penharol às 6. O Boca às 8. Delfim e Santos hoje, às 10 da noite. Do Mato Grosso do Sul, 11 horas de Brasília. Eu assisti... Tem mais jogos? Tem. Ontem teve Grenal. Eu assisti o jogo Grêmio Internacional de Porto Alegre. E o Renato Gaúcho... Agora o pessoal tá pressionando que o Renato só sobrevive por causa dos Grenais. Nos últimos 9 jogos... Acho que o Renato Gaúcho, em 11 ou 12 jogos, contra o Inter, ele perdeu pouquíssimo. Nos últimos 5 jogos, contra o Coudé... Coudé, né? É assim mesmo. É com o C.U., né? O Coudé, que é o... Por que você deu risada? É que você ficou com vergonha de falar. É com o C.U., né? O C.U.D., argentino, que fez um belo trabalho lá... Nos últimos 5 jogos, ele perdeu 4 e empatou 1. E o Renato, com 4 anos de Grêmio, tá pressionado. Foi campeão gaúcho. Viu como que campeonato estadual não vale pra nada mais? Campeonato estadual pra time Grêmio não vale nada. O Luxemburgo ganhou com o Palmeiras, tava pressionado. Foi o Palmeiras que foi campeão paulista? Foi, né? O Grêmio ganhou o campeão gaúcho, tá pressionado. Empatou no final de semana com um gol no final, que o pessoal comentou que foi a salvação do Renato, e agora ganhou do Inter, deu um respiro. O Grêmio amassou o Inter. A imprensa gaúcha até citou que o Inter ia amassar o Grêmio. O Grêmio amassou o Internacional desde o início, mereceu a vitória, pressionou desde o começo do jogo, eu assisti pela internet, fui no site do SBT, porque infelizmente aqui não temos o sinal aberto do SBT, e eu não tenho parabólica, não tenho mais TV fechada, e acabei assistindo pelo celular da SBT lá do Rio Grande do Sul. O Grêmio foi muito melhor no primeiro tempo, pressionou, pressionou, e lá pelos 30 fez, aí quando o Inter quis pressionar, corria atrás do prejuízo, não deu mais tempo e o Grêmio venceu merecidamente o jogo. Tem a classificação aí? Vamos colocar a classificação. Em Grupo A, Independente, Flamengo 9 pontos, Júnior Barranquilla 6, e o Barcelona não somou pontos. Grupo B, o Palmeiras tem 10, o Guarani 7, Bolívar 4, e o Tigre 1. Vamos para o Grupo C, o Palmeiras tranquilo, né? Deixa eu ver lá, volta lá, Grupo A, Flamengo tranquilo, tem mais 2 jogos, tranquilo não, o Júnior Barranquilla está ali, tem mais 2 jogos. O Palmeiras tem 10, o terceiro colocado tem 4 pontos, quer dizer, praticamente classificado. E o Bolívar tem menos 1, ele tem saldo de 5, praticamente classificado o Palmeiras. Grupo C, Atlético Paranaense 9, Colocolo 6, o Atlético Paranaense venceu também. Atlético Paranaense venceu por um, vê o resultado do Atlético Paranaense para mim. Atlético Paranaense 9, Colocolo 6, Jorge Wilstermann 3, e Penharol 3. Esses outros dois, últimos dois times se enfrentam hoje, está bem o Atlético. LDU 9, River 7, São Paulo 4, Binacional 3. O São Paulo praticamente fora, e não adianta o torcedor são paulino ficar bravo, porque se não cair agora na primeira fase, vai cair depois. O time do São Paulo é limitado, e tem que se concentrar no Campeonato Brasileiro, como eu digo, para tentar ficar entre os 6, entre os 4, o que está bom demais pelo elenco que tem, o elenco jovem, vai dar dinheiro para o time, o time vai ter renda com esses garotos, que vão crescer muito na profissão, e vai conseguir fazer uma equipe mais forte para o outro ano. Vai ter que ganhar do River na próxima rodada, na Argentina é dificílimo. Vamos lá, Grupo E. Pode trazer o Grupo E para a gente, Internacional 7, Grêmio 7, América de Cali 4, Universidade Católica 4. Faltam duas rodadas. Grupo F, Nacional 12, Racing 9, Estudantes 3 e Aliança Lima 0. Grupo G, Santos 7, joga hoje, Defensa e Justiça 6, Olímpia 5 e Delfim 1. O jogo hoje do Santos é contra o Delfim? Isso. Lá no Uruguai? Isso. É, o Santos ganhando, encaminha a sua classificação, se perder, vai ficar na briga aí, nas últimas duas rodadas. E Grupo H, Boca Juniors 7, Caracas 7, Libertas 6, Independente 0. Lembrando que hoje jogam Boca Juniors e o Independente. É isso. Caracas. Não, o Caracas não está, deixa eu ver, o Caracas está na competição? Tá. O Caracas, não, o Caracas não está na competição, está no Grupo H? Está lá, está no Grupo H. Pô, você acertou, eu pensei que você tinha falado, Caraca, aquela gíria carioca, Caraca, irmão. Caraca, ela fez gíria. Foi gíria ou foi o nome do time? Não, foi o nome do time, gente, eu entendo de futebol, vocês querem, né? Eu entendo. A minha amiga Adriana Bueno, pensou que Tiago Nunes, o ex-técnico do Corinthians, ela torcedora do Timão, era uma pegadinha? Quem que é esse cara? Esse cara foi o primeiro homem a pisar na lua? Fala sério. Fala sério. Adriana Bueno, fala sério. Tchau, gente. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A TV Sobrinho MS apresentou Fala Sério